Música Anteriormente em Força Bug Ceph, Alternative Futury Já o porém eu quero parabenizar o Daniel pelas cores que ficaram sensacionais Que linda é a série que o soco bem forte na barrinha do mel, tipo até que de forma imprimida E tá ali o Joey né mano, emanando muita energia O Peter ali cara, que até eu senti aqui, sério, eu senti aqui mesmo E ali de repente aparece alguém, atrás do Kimi e grita você Olá, ele já dominou as coronas do Giano X e aprendeu muito com eles Sabendo do meu potencial e o meu consultor, substituiu alguns dos meus órgãos e membros por partes robóticas E graças a isso me tornei muito mais poderoso do que vocês podem imaginar E o Leo tão esperando o que? E o Kimi anda logo E finalmente os dois lança ali a bola fênix gigantesca né, bola fênix dupla fase 2 sei lá E na evolução fase 8 E o Thunderbolt olha pra ele, ele tá com as antenas esverdeadas, os olhos esverdeados E ele falou, agora sim Bolt, você já era Aí o Master aterrissa, olha pra ele e fala, dessa vez não vai sobrar nenhum pedaço pra você ser reconstruído Vai Aí o Thunderbolt começou a dar defeito ali, ele falou, minhas partes robóticas estão dando curto E o Leo chegou e falou, adeus Bolt, pra sempre E agora, o que será que está por vir? Com vocês, Force a Bug Seth, A New Return, parte final E aí rapaziada, aqui é o Taylor, se você não deixou o seu like, aproveita pra deixar agora E se não for inscrito, aproveita pra se inscrever no canal, é totalmente de graça E após um longo tempo de espera, o Cleito José Ribeiro finalmente conseguiu enviar pra gente Force a Bug Seth, A New Return Lembrando que essa daqui não é uma HQ oficial do Universo Extreme E sim como se fosse um futuro alternativo criado por uma outra pessoa, que no caso seria o Cleito José Tem mais créditos na história em quadrinho, mas vamos ler aqui o e-mail Force a Bug Seth, A New Return é uma história não oficial do Universo Extreme Que se passa após a luta contra o Jin Onde todos os guardiões ficam com medo de novos inimigos atacarem Então eles treinam sempre sem parar, durante semanas E um belo dia, por acaso, eles se encontram em um lugar distante E resolvem fazer um mini-torneio para mostrar as suas novas habilidades que aprenderam Mas eles se distraem muito e não percebem que o formigueiro corre perigo mais uma vez Esperamos que gostem dessa última edição da HQ, um abraço Um forte abraço pra vocês e muito obrigado por ter enviado esse história em quadrinho aqui pra gente Ah, enquanto vocês estão indo pegar pipoca pra gente pôr esse cheiro de estar em quadrinho Queria convidar vocês para seguir as outras redes sociais do canal Instagram, arroba Universo Extreme E eu também fiz uma conta no TikTok Ao qual vou estar postando todos os shorts aqui do canal lá Então só pra gente poder estar dando uma espalhada no conteúdo Eu decidi fazer essa conta lá Inclusive eu fiz até no Kawaii, mano Mas não precisa ir pra lá não Pode me seguir no TikTok e no Instagram que já tá ótimo O TikTok é esse daí e o Instagram é esse daí Segue lá E eu até tinha dito que ia mandar um salve para as primeiras 100 pessoas que me seguissem no TikTok Mas pô galera, eu esperava mais, hein Mas mano, a gente já tem 36 seguidores que vêm daqui do canal E rapaziada, muito obrigado, eu amo vocês E são essas pessoas maravilhosas que estão passando aqui agora Muito obrigado, vamos aplaudir, vamos aplaudir esse pessoal Porque olha esse pessoal, tá de parabéns Eles foram lá, eles seguiram, eles deram like, eles comentaram E se você não seguiu ainda, aproveita pra fazer o mesmo Próximo vídeo, vou te mandar um salve Então sem mais enrolação, sem mais delongas Bora pro vídeo Então preparado galera? Dessa vez temos 82 páginas Para concluirmos essa história em quadrinho de First Rebug 7 Futuro alternativo Então se você não assistiu as histórias em quadrinhos interiores Está sendo sugerido aqui agora Corre lá e assista e depois você volta aqui Em marcha Como vocês estão vendo, essa aqui é a capa da história em quadrinhos Ficou muito bonita, muito bem trabalhada Não tenho que reclamar, hein, velho Tá muito show HQ de Daniel Sumário 1 Flashback 2 Joey Ansioso Plano B ou C No caso plano C De volta ao plano B Peter retorna Vingança final Mais um final feliz Então vamos ver se está em quadrinhos Já preparou tua pipoquinha? Simbora 1 Flashback Pronto, agora já devem ter mais energia Hum, agora deu uma melhorada Muito bem, agora se explique Por que você sumiu todo esse tempo e apareceu só agora É uma longa história A gente tem alguns quadrinhos ainda Você já deve ter ouvido a história dos primeiros guardiões E sobre a invenção das técnicas ultra especiais e a lenda do livro, né? Simbora Bom, quando o Jim tentou chamar a nossa atenção lançando a energia no formigueiro Ele derrubou um monte de terra E quando eu estava levando todos, eu vi uma coisa estranha Era um livro misterioso Não contei a ninguém e comecei a ler Era realmente o livro dos primeiros protetores Li sobre as tais técnicas ultra especiais e precisava tentar reproduzi-las Mas precisava de um lugar realmente calmo e silencioso E lá dizia sobre uma caverna onde eles desenvolveram as técnicas Tinha até um mapa Não era dos melhores, mas servia Por isso inventei a história da viagem Queria tentar algo sozinho O mapa não era muito bom Então eu fui me guiando sozinho por intuição mesmo Até passei pelos territórios dos Raixins Mas o povo de lá é muito pavio curto Então não fiquei lá por muito tempo Depois de muito procurar, eu a achei bem escondida E foi lá dentro que eu vi Paredes desenhadas, criptografias antigas, objetos e milhões de anos de histórias ali dentro E sem falar que a paz era o suficiente para aprender Algumas das técnicas dos primeiros protetores Aprendi as técnicas do escudo corporal protetor O título em massa Até a técnica da fundição Onde dois guerreiros poderosos se unem Formando um ainda mais poderoso Todo mundo com cara de dúvida ali né Tipo, será que isso veio de algum lugar? Aí ele mesmo já falou Que nem a fusão de Dragon Ball Ah, agora eu entendi Que eu não falou antes Legal, gostei da referência Mas o que chamou a atenção foram as pinturas nas paredes Incluindo algumas que eu acredito que sejam sobre os ancestrais do Besurro Uma raça poderosa que tinha alianças e dominavam vários territórios Mas era uma raça arrogante e egoísta E não demorou muito para que os protetores percebessem E ele queria dominar o mundo inteiro Então eles começaram uma imensa guerra entre os lutagins e os ancestrais do Besurro Porém devido a alianças, favores, promessas Os Janoshins, Raichins e Merachins Também entraram na guerra Foi uma verdadeira batalha e um massacre global Por isso o mundo é dividido em classes de insetos Não foi por evolução ou coisa assim Mas por causa da raça do Besurro Aparentemente toda a raça foi exterminada nessa guerra Mas agora um deles retornou E pode ter certeza, o Besurro é o mais forte da sua raça até agora Eu tinha um plano A com as técnicas que aprendi Que poderia usar Mas como doei minha energia para vocês Para o plano B eu pensei em Você igualzinho seu pai Sempre com planos e planos Ah é o Joey que falou isso né Então vamos fazer a voz do Joey Você igualzinho seu pai Sempre com planos e mais planos Eu sou de fazer e não de pensar Com todo esse lero lero e a energia que você me deu Consegui recuperar todas as forças Posso chegar aos 40% da minha fúria púrpura E se bobear até mais Eu sou mais que o suficiente para vencer aquele idiota Dois Joey ou ansioso Podem ir para casa tomar café com leite E não me atrapalhem Espera tio E o Peter Joey Deixem ele O próprio ego e a arrogância vão mantê-lo vivo Não temos muito tempo Liu conte o teu plano Bom é o seguinte Enquanto isso em Antiside Crash Scrik Mas em O que? Ah o Joey boladão apareceu Ah você de novo Vou tirar esse sorrisinho Pera aí mano Toda hora eu esqueço Tem que imitar Vou tirar esse sorrisinho da sua cara já já Joey foi para cima ali do Besurro E começou um embate muito louco Dois saem ali na porrada Joe tenta acertar Ele desvia Muito mais trocação de soco O cara saiu na pirueta ali Hum parece que te subestimei Limpou a boca E o Joey boladaço Fortaço Não muito longe Todo mundo voando ali Geral Todos entenderam o plano né Sim positivo Não mudem nada Não quero parecer sistemático Mas com o Besurro não se brinca Bom É aqui que eu e o Leo nos separamos Tomem cuidado lá hein Boa sorte Então eles estão colocando o plano em prática Poxa espero que o Joey esteja bem Qual é? Eu concordo que ele é impulso Mas é realmente forte Ele já deve ter dado uma boa surra no Besurro E tá ali né mano O Joey saindo na porrada com o Besurro E agora o Joey começou a passar um perrengue Tá ali bem acabadinho Mesmo com a Fúria Púrpura Acabou o cara Ainda não Eu sempre tenho o último recurso E desse não tem como você escapar Fire Furry Ah esse é o ataque que eu senti a quilômetros daqui Você estava treinando nessa forma de Furry o poço Só tem um problema Você baixa muito a guarda Nossa mas ficou muito óbvio né Pegou o Joey na manhã Não teve como O Joey sentiu a pancada ali E caiu no chão Poxa cara os desenhos estão muito bem feitos Hehehe Joey Chegou ali né mano Mas tem Peter e Kim Lin Ah o povão resolveu aparecer de novo Cadê o Bolt Vuxo Jogou o Joey longe Ah não Preciso saber como o Joey está Não temos tempo a perder Ele deve estar bem E ali né Um show de encaradas Muito bem Quem vai ser o primeiro E ali eles começaram a elevar o seu Ki Acredito eu que estão se transformando E vamos aqui né Pro plano B Não Plano C Peter aqui aparentemente na evolução fase 5 Kim Lin na fase 1 Foi os 3 ali pra cima do Besurro E começou a pancadaria ali de 3 contra 1 mano Olha que legal esse esquadro aqui de luta Muito bom E o Peter saindo na porrada ali mano Muito legal essas cenas aqui Gostei dessa sequência Olha esse take meu parceiro Pô eu sei que eu tenho 4 braços Mas 3 contra 1 é sacanagem Tó fica pô Mais pancadaria ali eu também achei meio injusto né mano Adianta O Peter desvia de um Mas o outro pega E pô 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 Olha o formigueiro sentindo ali né mano Ei Hã O que Oi O que tá havendo Cadê aquele monstro Onde estão os protetores Ele quase me matou Tá tudo destruído Tirem as crianças daqui Então o povo começou ali a se reunir Tá todo mundo saindo na porrada ali né mano Ei Olha lá Pof Bambambam Ei eu não tô vendo meu pai Cadê ele Calma Brolin Seu pai não é de muitas amizades Mas ele deve estar bem O caso aqui seria o filho do Joey Ela ficou com a caninha de potricho ali Porque o Joey não tava ali Aqui tá o Márcio tomando um pancadão O Peter tá tentando acertar ali de qualquer jeito Mas também não tá conseguindo Aí eu já tomou dois aqui pra ficar ligeiro É o Kim Lin no caso né Falei que era o Peter Mas é o Kim Lin De repente um guerreiro Que eu não quero acreditar que é Mas é o Leffers meu parceiro Ele chegou ali causando Mish eu estava treinando com o Pietro E senti uma energia gigante E agora tá tudo destruído O que é que tá acontecendo Aí a Mish foi logo ali Já calou a boca dele né Ele Hum Mas o que E tá todo mundo saindo na porrada ali E ele perguntou ali Kim Lin É rapaz O Kim Lin tá aqui mandando ver ó Acertou ali Sumiu aqui Ó rapaz O Kim Lin tá mandando ver Ah não Esse pequenininho é muito rápido Irritante também Realmente né O Kim Lin ele adquiriu uma velocidade Até na última Force Bugs Todo mundo viu aí Que ele tava bem rápido Nas lutas do torneio Inclusive na continuação de Force Bugs Infinity Eu quero dar uma atenção pra ele também Ah te achei Pegou ali o Kim Lin de jeito agora Não teve como hein Kim Lin Nessa você não escapou não Bateu na árvore Caiu no chão com tudo ali Ai É Lefers O que você me falou A evolução não é pra qualquer um E ele acabou se desfazendo ali Da sua transformação Poxa Kim Lin Parece que meu treinamento com você Deu bons resultados As evoluções são difíceis de alcançar Logo você irá me superar também Muito bom Enquanto isso Tá ali o Leo Escondido atrás da árvore Só assistindo de longe a luta Acredito que faça parte do plano Ele precisa das asas para voar Hélio Você tinha razão O besouro é um flyshim Logo sem as asas Sem voo Caraca legal legal Gostei desse take mano O Leo ali empolgadaço Fazendo um yatingan cabuloso Pra acertar as asas Do besouro Pra meio que tirar os poderes dele né mano E ele jogou ali um poder Muito bonito esse take cara Parabéns Muito lindo mesmo E acertou ali nas asas né Meio que derrubou o besouro De alguma forma no chão O besouro ficou ali com as costas Toda machucada Boa Leo Isso isso E ele aparentemente Tá fazendo alguma coisa aqui Que eu não entendi Mas parece que ele tá trocando A casca Sei lá Não ele arrancou as asas fora véi Que loucura Ele trocou de pele É Não Estava lutando com todas as forças É o que parece Ele começou a estalar os dedos Então foi exatamente isso Ele tirou ali as asas Ficou mais leve também né Muito bem Quem foi o idiota Ah sim O de amarelo Deu ruim pro Leozinho cara É Diga adeus a tudo que você conhece E o Leo se preparando ali E ele continua indo pra cima Hã? Sentiu uma pequena energia vindo dali Ele sentiu uma energia vindo da pedra Bora pessoal Só mais um pouco E eu posso ajudar vocês E tá ali o Leo mano Fazendo alguma coisa Algum tipo de meditação Querem me pegar de surpresa de novo hein De tonta eu tenho só a cara Mas não caiu no mesmo truque duas vezes E ele tava indo pra cima do Leo E desapareceu pra ir atrás da pedra né Aí todo mundo ficou ali na dúvida Tipo Hã? Aí um barulho ali surgiu Todo mundo ficou com a cara de Ué O que que tá acontecendo? E o Leo tomou ali um sarrafo na cara véi Caiu no chão já desmaiado aparentemente Todo mundo ficou assustado Leo A cara da Michi Nossa Michi chorou Ficou engraçado véi O plano B deu errado Rápido se recomponham E vamos pro plano C Vou ver se o Leo está bem Distrai o besouro enquanto isso Dois já foram Seu canalha O Peter ficou boladão aqui agora hein Foi mais uma vez Todo mundo pra cima do besouro E mais pancadaria que acontecendo Nessas páginas O Peter acertou ali um bem na barriga Ele caiu no chão Ele tá bem nervoso E lançou o poder ali na reta do Peter O Peter aparentemente se teletransportou Ele também se teletransportou E apareceu ali no meio dos dois Entre o Leo e o Kim Lin E os dois ele ficou com a cara de assustado Ele se prepara Ele não pode voar E quando eles voaram Eles notaram que o besouro voa assim Na verdade ele pula né Nessa altura nem preciso voar E deu ruim né mano Deu ruimzão pro Leo e pro Kim Lin ali E o Peter ali foi pra cima Tentou acertar mais um chute O besouro simplesmente defendeu E já mandou ele pra longe E já acertou também Uma bola de energia ali Muito forte mano Que deixou ali O Peter destrambelhado véi Olha isso Mas na verdade Era só um clone né mano Por isso que acabou com tudo aqui Mas não era o Peter de verdade Era um clone Todo mundo ficou ali com a cara Meu Deus né Matou o Peter Mas não Acha que usar o estilo clone Vai adiantar alguma coisa Acho Ele sumiu E acertou mais um chutão ali Na cara do besouro E o besouro voou longe E o Peter foi pra cima de novo E o besouro tomou mais uma Ele tá voando E já acertou mais um chute Na cara do besouro Ele caiu no chão Mas o que é que Ah do nada era o Master Que tava lá em cima Ah é você Tinha me esquecido Então tinha o Master ali ainda né Prepare-se E lá vai mais um ali atrás Que aparentemente é o Kim Lin E acertou uma bola de energia Ali nas costas do besouro E o Peter já pegou ele ali pela cara Nossa muito boa essa cena véi E arremessou ele na pedra Cabo E o Leo já subiu ali com a bola de energia E já acertou também ali mano Todo mundo tá indo pro embate contra o besouro mano Que luta épica E o bom é que todos os personagens estão aparecendo véi Todo mundo tá fazendo tua parte Mas tudo isso foi em vão O besouro tá vivaço aqui véi Todos eles pousaram ali E ficaram todo mundo só observando Todo mundo machucado E nada de fazer Nem sequer um arranhão no cara Ele ficou ali dando as encaradas E começou a bater em todo mundo de novo né mano Peter tentou ali acertar né Desviou Tentou acertar Mas tomou também como previsível E eu acho que o único que tá dando pau a pau Assim com ele é o Peter mano Ó o Peter toma Mas o Peter também acerta Tá ligado Aí começou ali a trocação Vocês estão conseguindo ver eles? Não negativo Nada Consigo sentir a energia deles Mas não consigo acompanhar E ó Mais quadra aqui de pancadaria Peter versus besouro Muito louco Hã A energia do Peter E o Peter tomou mais um sopapo ali Caiu no chão com tudo E tomou um pisão mano Bem no meio do peito Nossa mano Que esse daqui foi épico hein Ih Acabou desmaiando né véi Haha ninguém tem mais energia Vou eliminá-los de uma vez Eu venci Não comemore tão cedo Ainda falta eu meu caro besouro Qual é? Não ia se esquecer de mim assim tão fácil O Leo chegou boladão e transformado hein cara O que? Você estava distraído Ninguém resistiria a um ataque daqueles Como pode ainda estar vivo? Antes de ser um dos nossos O Master fazia parte da brigada de primeiros socorros do formigueiro Ó legal Deu uma função boa pro Master hein véi Então ele soube o que fazer quando me viu naquela situação Vivo ou não você não pode fazer nada Eu já venci Não conte vantagem antes da hora Como eu voltei podemos dar continuidade ao nosso plano original Começou a elevar a sua energia ali ao máximo Começou a deixar o besouro com medo 4 de volta ao plano B E tá ali O Leo aparentemente na evolução fase 2 Todo mundo ali olhando com uma cara de assustado Como sempre E o besouro dessa vez Arrumou pra cabeça Mixe aquele lá é seu filho? Leo? O que? A gente aqui se matando porque o Leo tinha um plano pra vencer o besouro E é uma evolução fase 2? Não seja tolo Leo Olha com atenção Esse poder Essa energia Esse brilho É muito diferente da evolução fase 2 Ele está com a mesma energia da evolução fase 5 Nessa forma É uma evolução fase 2 Fase 2? Tá ali o Leo boladão Essa daqui também E até eu fiquei tipo É Como assim? Como assim? Eu sei que tem um cara de palhaço Mas não tem nenhum circo aqui Acha que vai me vencer com isso? Eu já te disse pra não contar vantagem antes da hora O corpo dos lutagins é resistente e próprio para batalhas É como uma linha constante sem limites Porém sempre dividida ao meio Metade força e metade agilidade Mas encontrando a paz interior E reconhecendo seu espírito guerreiro Conseguimos controlar o nosso corpo Assim quando eu quiser Posso substituir essas metades Consigo substituir toda a minha força e colocá-la Em um corpo de total agilidade E então com uma simples evolução fase 2 O besouro ali é assustadão Posso ser muito mais veloz Cara Gostei Surreal mano Parabéns Essa parte aqui ficou muito bem trabalhada Eu posso ser muito mais veloz Do que seus olhos podem acompanhar Como fui parar aí tão rápido? Mas também posso fazer o contrário Substituí toda a minha agilidade Por força E pum Acertou um socão ali bem forte Na barriga do besouro Chegou ali né Dá ruim pra ele mesmo Socaço Ele ficou ali nervosão Tem alguém ali caído no chão Aparentemente é o Peter A energia do besouro Está diminuindo muito rápido O que esse inseto fez comigo Sinto a minha energia sumindo Ele absorveu ela Nossa ele ficou mal hein mano Já tomou mais uma ali mano Já caiu no chão E saiu atravessando montanhas Montanhas e vales E parou ali Agora você vai pagar Por toda a sua destruição Seu miserável Por toda a sua chacina E todos que matou E as famílias que feriu Diga suas últimas palavras Parece que dessa vez me deu mal Parece que dessa vez eu me dei mal Eu segurei a mão Espera aí Ele falou que trocou Toda a agilidade do seu corpo Por força Então ele não tem mais velocidade Então ele não tem mais velocidade Quanto a resistência do corpo dele Então posso atacá-lo com isso Mas exige muita energia Mas no ponto certo Posso ferir muito Como ele não tem mais velocidade Só preciso usar minhas últimas energias E ser um pouco mais rápido do que eles Parece que não me dei tão mal assim Chegue mais perto Ele tá ali fazendo uma energia né mano Só preparando ali Tá usando o que o Liu usou de argumento contra ele Quando o Liu foi pra cima Ele Por essa realmente não esperava Ele lançou ali E acertou Nossa mano Mas foi uma Uma energia muito grande Olha isso cara E o Liu ali caiu no chão Caiu no chão todo ferrado né mano Todo mundo ficou ali Ixi lá vai o massa de novo Aguenta aí É Liu Hoje não é seu dia mesmo Ele ficou ali Ufa Dessa vez ele quase foi dessa pra melhor hein Essa batalha já está decidida Faça o que quiserem O vencedor já sou eu Dessa vez nos metemos em uma fria O bizurro é muito poderoso Pois é Depois de tantos anos Esse é o fim da linha Pra mim pelo menos Cumpri meu juramento Pai Papai Papai vamos O senhor consegue O senhor consegue derrotar esse monstro Billy por favor Não há mais o que fazer Então aquela é sua esposa E o seu outro filho É o Peter ali que está morrendo né pessoal Pena que essa é a última vez Que você os verá Não Nossa que cena pesada hein O besouro está ali Prestes a finalizar o Peter Aí o Peter falou ali Sabe Há muitos anos eu fiz um juramento De que morreria tentando proteger Aqueles que eu amo E hoje eu cumpri esse juramento Com a Peter retorna Poderia morrer em paz agora Já fiz o que tinha que fazer Eu desisto Mas algo dentro de mim ainda Me motiva a continuar em frente Sempre tive expectativas Sobre o Liu E hoje vi essas expectativas Se tornando realidade Meu filho se tornou Um grande guerreiro Ainda tenho expectativas Com o Billy Sinto que não dei todo o amor Que minha esposa merecia Então já te adianto Faça o que quiser Mas com a minha família E ganhei Mac Do nada O Peter explodiu Parceiro Nossa mano Muita energia ali Eu achando que ele ia se entregar Mas não Ele retornou mesmo E muita energia ali E o besouro dessa vez Agora viu o bicho pegar Pô pai Peter Mas aquele é o Peter Como assim Não quero parecer meio cafona Ou coisa desse tipo Mas parece que o amor Do Peter pela família Fez ele atingir o seu ápice Olha o Peter brabão mano Esse Peter não tem limites É pai Sempre me surpreendendo Mas o quem é você? O Peter tá ali boladaço Bom que acertou ali E mano Muita pancadaria Muita pancadaria Agora ele deu uma sova No besouro mano Ninguém tá acreditando Ninguém tá entendendo nada O Peter tá solando o besouro Ó um embate aqui Cabuloso Todo mundo lá embaixo Olhando Estão se afastando Rápido O pai não vai ter energia Por muito tempo Vamos lá ajudar ele Foi todo mundo ali Pra ajudar o Peter E o Peter tá ali mano Solando o besouro Olha mano Que tem que legal Nossa o besouro saiu daqui Foi parar aqui Já chega E pegou ali o Peter Pelas anteninhas E acertou no chão O bicho é forte Também nunca morre né mano O cara tá tomando Tanta pancada E não morre nem ferrando Todo mundo ali Olhando pro besouro E de repente O Peter volta Boladaço Do mesmo jeito Como se nada tivesse acontecido O senhor tá bem? Estou Não se preocupe O besouro já não tem mais energia Pra nada Se todos atacarmos junto Ele não terá pra onde fugir Pior que ele tem razão Mas não vou jogar o orgulho De ser o último Da minha raça no lixo Ora façam o que quiser O vencedor dessa luta Já está decidido E pensar que tive a ideia idiota De reconstruir o Thunderbolt Hã? Foi você quem reconstruiu ele? Lógico Quem mais seria? Eu precisava dominar Antiside logo Mas sabia que com os lutagins Não se brincam Ele me levaria A um desgaste físico grande Eu sabia sobre o trânsito corporal deles E logo presumir Que ele não deveria estar morto E acertei Ali o Thunderbolt Todo desmontado Sendo remontado Fechar o acordo com ele foi fácil Afinal ele realmente queria se vingar E depois disso de dois era um Ou ele acabava com vocês E depois eu acabava com ele Porque ele era muito xarope Ou vocês acabavam com ele Mas ele deixaria vocês exaustos Sendo assim eu terminava o serviço De qualquer jeito E sairia ganhando Mas aquele inútil Não me serviu pra nada Então eu já disse Façam o que quiserem Mas o vencedor dessa luta Já está Quando ele foi terminar de falar Ele tomou ali um tiro Bem no braço Então era esse o seu plano Uma voz misteriosa A vingança final Thunderbolt apareceu Então depois do Besorro revelar ali O plano dele Que ele só estava usando O Thunderbolt O Thunderbolt apareceu E acertou ali Um tiro no braço dele Muito boa essa cena Estava me usando Para fazer o seu trabalho sujo Seu traidor De qualquer jeito Sairia ganhando E ia acabar comigo Foi fácil me enganar Afinal eu sou um xarope Caiu um raio bem na hora Nossa Muito bom esse vilão Pena que essas sejam Suas últimas palavras E foi o Thunderbolt Na direção dele Acertou ali uma cabeçada Acertou um soco E começou a bater Mano No besorro E o besorro está ali Não está acreditando Tomou tanta pancada Até o exato momento Desse vídeo Ao me reconstruir Acabou reconstruindo A sua própria morte Eu não teria tanta certeza Me tira logo Um controlinho ali Ah que bonitinho Um controle Vai fazer o que? Chamar a mamãe? Esse sorrisinho Vai desaparecer já já Acha que eu ia acabar Com você como? Sujando minhas mãos? Quando eu estava Te reconstruindo Pensei em tudo Coloquei uma bomba Dentro do seu fígado Com um poder destrutivo Enorme Ela é muito bem revestida Então toda a água Que jogaram em você Não a danificou em nada Então sequer pisque os olhos E tudo ao redor Vai simplesmente sumir Uou Calma aí Cuidado com isso aí Agora eu vou sair de fininho E voltar depois Pra acabar com todos vocês De uma vez E o Thunderbolt Seu Seu Sua barata Não se estresse Eu vou voltar ainda Acha que vou aguentar Esperar sabendo que eu perdi Pra um imbecil como você? Agora aguente Seu xarope Thunderbolt ficou boladaço ali Tchauzinho idiotas Treine seus insetos Vou voltar mais forte Com mais soldados E quando ele estava escapando O Thunderbolt Apareceu ali atrás Ele estava continuando Falando ali né Não terão chance E ele agarrou ali Já era Seu traidor miserável Eu não vou deixar Que você escape assim Numa boa Eu posso até sumir Mas você vem junto E mano apertou o controle E bum Explodiu Eu já imaginava Que o Thunderbolt Ia fazer isso Explodiu ali A explosão Deu pra ver bem de longe Todo mundo ficou se olhando Ali não entendendo nada E mais aqui Mais take da explosão Acho que o Liu Aqui não sei se é o Liu Que expandiu aqui A sua energia Pra tirar o excesso Da explosão Né mano Então esse é o seu Escudo corporal Protetor É Ah então foi um escudo Corporal Então E é do Liu Boa Liu Ele salvou geral Ele caiu um braço Ali né mano Aparentemente o braço Do Thunderbolt Que restou dele né Aí o Liu ficou olhando ali Só o braço E final de batalha Polo sul da terra Território de Anoshin Posição 344507 C.sudeste Ali um carinha correndo General Atila Alguém riscando ali os papéis General Atila O que foi Tucker Perdemos sinal com o mestre besorro Nossas fontes informaram Que ele desapareceu Que droga Eu sabia que era uma má ideia Ele ir sem o nosso exército Foram os Raixins não é Aqueles idiotas me pagam É Não senhor Nossas fontes também informaram Que ele foi visto por último No território dos Lutagins Lutagins Deu ruim Tucker Senhor Reúna as tropas Ante sai Olha que noite legal Que noite linda Um minuto da atenção de todos Por favor Nossos antepassados criaram Ante sai Que há dias Se mostrou mais forte E evoluída para tudo Sendo um importante centro comercial Com colheitas fartas E economicamente bem localizada Muitos mal intencionados Buscam tirar a nossa paz E sossego O formigueiro foi danificado Mas nossos operários Já estão cuidando disso O besorro matou a muitos E choramos com as famílias Os que ele deixou feridos Nossos brigadistas Também estão cuidando disso Mas principalmente Vamos agradecer Aos nossos protetores Olha o boladão ali E o Mazden Que protegeram a todos Com suas vidas E lutaram até o último instante Olha o Lil todo roxo O Peter aqui Condidinho As formigas fêmeas Aqui apaixonadas Nos defenderam em tudo Não esqueceram do seu juramento Por isso que nós orgulhamos De termos escolhido Cada um para esse cargo Tão importante Então com os poderes Que a mim foram concedidos E em nome dos três formigueiros Agradecemos a vocês Profundamente E fora os benefícios Como forma de agradecer Quero pedir a todos O seu reconhecimento Com uma salva de palmas E todo mundo começou ali Clap, 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 clap Clap, 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 clap Final feliz, velho A história é muito legal Muito legal Todo mundo ali Aplaudindo geral Todo mundo se olhando Gostei desse steak Muito bom, cara Ali o Peter dando um abraço Na mulher dele É isso aí, cara Me superou O Peter Faço bastão Cuid bem do que em linha Ele é um cara de ouro Muito bom, velho Muito legal Aí o Peter respondeu Ele pode deixar Até o próximo torneio Ele vai estar tinindo Bom, galera Rodada de pizza e refri Para todo mundo Tudo por conta do Master Isso aí Olha o Máxima Vai bancar o lanche né mano, espera, o que? aí depois que ele caiu na real né mano, que ia ter que pagar tudo né, e tá ali o Joey olhando de longe, as risadas ali, todo mundo feliz no formigueiro, isso mesmo, riam comemorem, fui superado de novo meu próprio irmão, meu próprio sobrinho, fui humilhado, tratado como lixo, nem provei para você que eu sou de verdade, prole, semanas e semanas de treinamento e tudo, pra que? o Master tem razão, meu ego minha arrogância, são as únicas coisas que me mantém vivo, e no momento estão explodindo dentro de mim, como pode, porque sempre assim fui superado dessa vez, mas isso não vai voltar a acontecer, fim então termina ali né história em quadrinho basicamente com um discurso muito brabo do Joey que nervosaço, porque foi superado pelo próprio sobrinho e pelo próprio irmão véi, muito show essa história em quadrinho cara, meus sinceros parabéns mano, você deixou o universo de Forcebugs extremamente rico e eu sempre pensei em explorar essas partes também do universo de Forcebugs que nem você explorou, por exemplo, as outras partes ali do planeta e tudo mais só que eu nunca consegui me aprofundar nunca, na verdade eu tinha preguiça de me aprofundar, sendo que isso é muito importante pra deixar o universo muito mais enriquecido digamos, eu aprendi alguma coisa com essa história em quadrinho, vou admitir, mas mano nota 10 tá de parabéns, e se você ainda não mandou sua história em quadrinho mano, o e-mail é quadrinhosextreme2.0 arroba gmail.com para sua história em quadrinho aparecer aqui no canal, é cobrado um valor simbólico acima de 10 reais, somente pra ser justo e fortalecer aqui o canal né pô, então me chama lá, deixa sua mensagem então basta me chamar no e-mail com sua história em quadrinho em PDF, com seu nome completo, idade, eu estarei te respondendo e te enviando os dados, tudo bem? Então bora dar mais uma olhadinha aqui no final desse história em quadrinho um pouco dos bastidores, então aqui temos algumas fotos dele, do esboço né, da parte do esboço que ele fez, olha cara que legal tipo ele monta toda a página e vai desenhando meio que depois, olha, muito top mano parabéns, olha isso cara, muito legal, muito bem planejado, mano parabéns, parabéns eu gostei muito desse take final aqui do estado de quadrinho esse céu azul, esse colorido bem rico, parabéns irmão, muito bom mesmo gostei viu, inicialmente a técnica da fundição comentada por Leo na página 4 seria usada na história, mas tendo em vista a personalidade do Joey, achei melhor esquecer essa ideia mas segue o esboço de como ficaria o visual do Jotter, que é a fusão do Peter com o Joey olha isso meu parceiro, muito legal cara, muito legal, mano gostei, esse PDF tá maravilhoso parce, olha a roupa, a roupa ficou muito muito top, dividido assim, cruzando o peito que eu gosto bastante também, mano, muito legal o formigueiro está em paz novamente todos se alegram, mas hoje anos estão preparando algo um novo torneio se aproxima, Leo está muito mais forte, que Lin irá começar o seu novo treinamento e Joey quer uma revanche o resto é história, aqui termina com o Peter e o Leo se abraçando rapaziada, então esse foi o vídeo, se você gostou deixa seu like, se não for inscrito se inscreve no canal, esse vídeo vai dar muito trabalho pra editar, eu tenho certeza disso então merece muito teu like, mano, merece muito teu comentário aqui, e me sigam nas outras redes sociais, cara, TikTok, Instagram Kawaii, todas elas estarão aqui na descrição mano, dá um pulinho lá, acompanha o conteúdo também, que eu vou estar postando bastante short todos os dias eu vou estar colocando lá, de domingo a domingo véi, sem parar, então, forte abraço pra todo mundo, valeu e fui!